Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, imprensa aqui presente, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Eu não poderia deixar de cumprimentar a todos da Vila Vicentina por mais um brilhante evento muito bem organizado e de uma instituição séria, bem gerida e que ocupa uma lacuna onde o Estado deveria cumprir todas as suas obrigações e não consegue. Então, os nossos cumprimentos, o churrasco foi maravilhoso, tudo sempre muito bem organizado. Esse ano, pelo que nós pudemos sentir, com um público de colaboradores recorde, porque terminou-se de espetar a carne, os frangos, tudo que tinha lá para churrasquear, muito antes do que do ano anterior. Então, a gente também cumprimenta aqueles que estiveram lá, participaram e deram a sua colaboração. É muito importante, muito importante. Então, parabéns. E nós temos o Marquinho, o pessoal da Vila Vicentina aqui, nossos cumprimentos de coração e nosso reconhecimento pelo bom trabalho e pela organização do que vocês fazem. é sempre exemplar. Outra coisa que eu gostaria de conversar é que nós tivemos aqui uma conversa sobre a questão do número de vagas, dos leitos que estão faltando. E nos foi colocado em reunião, tínhamos vários vereadores presentes, o secretário de Saúde, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou, graças a Deus, o diretor do DRS-6 também, dizendo que nós teríamos 50 leitos no hospital de clínicas. A gente fica contente. Agora, o que eu espero é o seguinte, hoje o Centrinho tem 95 leitos. Se nós desativarmos 95, eu não posso dizer que isso vai ser verdade, mas se a gente pensar que vai desativar, que vai passar para o Estado e que nós vamos ficar com 50, eu, a gente vai atrás da informação, não estou aqui para fazer nenhuma afirmação infundada. Mas, se acontecer o que a gente está pensando, de 95 nós vamos ter 50. De 95 com 50, nós vamos ter um déficit maior ainda de 45. Então, nós precisamos saber se vai ser 50 novos, se vai se manter os 55, os 95, ou se nós vamos extinguir os 95, que a gente sabe que é especializado, nós vamos ter só 50. Então, essas coisas, elas precisam ficar um pouquinho claras para a população e para a gente também, porque a gente conversa, depois sai, começa a pensar e verifica, ver direitinho. E sai no Jornal do Sábado, o Hospital das Clínicas de Bauru é criado. Isso mesmo, está correto. O Hospital de Clínicas é criado. Folha de São Paulo, sábado, 7 de julho de 2018, no sábado, por favor, abro aspas. Desde sexta, dia 6, a legislação eleitoral proíbe inaugurações e autorizações de recursos. O último evento do gênero, de França, foi o anúncio de um projeto para a implantação de um novo Hospital de Clínicas em Bauru, ainda sem nenhum prazo ou estimativa de custos. A unidade prometida deve sediar uma nova unidade da Faculdade de Medicina da USP. Todas as vezes que nós conversamos sobre Faculdade de Medicina da USP, nós conversamos sobre Faculdade de Medicina em Bauru, nós conversamos sobre leitos, eu sempre disse, é preciso, é necessário, bato palmas para todos os movimentos, todos os movimentos que levaram à concretização disso, e isso não tem 10, 15, 20 anos, tem muito mais tempo que se batalha por isso aqui em Bauru. Agora, a gente precisa ter as coisas um pouquinho mais claras, mais claras. E é essa situação, eu vou perguntar ao secretário nosso, Municipal de Saúde, vou perguntar ao nosso colega, doutor Paulo Eduardo, hoje na DRS, como é que é? Nós vamos ter mais 50 ou de 95 nós vamos ter só 50? Nós perdemos 45. E como é que fica a história da Folha de São Paulo, deixando claro que se assinou o projeto de criação, de implantação? Mas não tem nada, nada, eu preciso procurar isso, ainda sem nenhum prazo ou estimativa de custo, você não constrói nada, nada, em área nenhuma sem recursos, o que dirá na área da saúde. Então, as pessoas continuam na guarda, nós temos muitas pessoas esperando vagas e nós precisamos de alguma coisa mais concreta, uma coisa um pouquinho mais concreta com relação ao número de leitos. Nós precisamos disso. Nós não podemos só termos os anúncios, isso é frustrante. Frustrante, tenho certeza, para quem anuncia e para a gente que recebe esse recado e para a população. Então, não adianta, não adianta nós ficarmos, eu acho importante, só discutindo a regulação. Se você regular, regular, regular e não tiver onde o paciente deitar, nós vamos ficar do mesmo tamanho. Então, nós precisamos, junto com o avanço da regulação, de uma regulação local, termos de fato quantos leitos nós vamos ter a mais, quantos leitos. Nós precisamos de fato que se debruce e se verifique o que é possível ser feito com maior agilidade. Eu entendo a importância do Hospital Manoel do Abreu, lamento o fechamento. Quando fechou, eu disse que não iria abrir tão cedo, que foi na administração passada, eu disse que fechou e não vai abrir tão cedo. Não tem dinheiro para se tocar essa instituição. Então, se fechou para isso. Então, a gente tem que ter muita, muita transparência, muita seriedade e nós precisamos de uma posição clara. Cabe ao nosso secretário de saúde cobrar isso, porque senão fica parecendo conversa de moleque. Eu digo que te dou, você faz de conta que recebe. Nós temos que ter algo concreto, muito concreto. Como é que você cria um hospital sem estimativa de recurso? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós precisamos ver isso com tranquilidade. A gente discute, discute, a gente vem aqui e usa tribuna. Tem seis anos que eu, quase cinco anos e meio, porque eu estive na administração, na gestão, na legislatura passada, e é sempre a mesma coisa. Vai acontecer? Não vai. A única coisa que está acontecendo é aquilo que acontecia. Nós não estamos tendo leito para as pessoas deitarem. Nós começamos a ter as questões das mortes, que foram denunciadas pelo próprio gestor da atual DRS. Ele mesmo levou para o Ministério Público, doutor Paulo Eduardo. Então, eu entendo a posição do senhor, mas o senhor precisa. nos trazer uma resposta mais efetiva. Teremos tantos leitos em tal lugar, com prazo para daqui tanto tempo, tantos leitos, tanto tempo. Então, é importante isso. É importante isso. Ninguém aqui está denegrindo, nem criticando ninguém. Mas, por favor, não teremos nada, nada para oferecer para a nossa população, enquanto não tivermos fatos concretos. Com um dia, hora, para acontecer. É isso que nós precisamos. Nós precisamos disso. E se formos visitar o pronto-socorro, se formos visitar as UPAs, se formos visitar as unidades de atendimento básico, vamos ficar tristes também. Muito se foi feito, foi. Ninguém está aqui esquecendo do que foi feito. Mas muito se disse que iria se fazer. E perto do que se disse que iria se fazer, não foi feito quase nada. Quase nada. Nós temos unidades básicas de saúde totalmente insalubres. Nós temos medicamentos colocados em banheiros, com paredes emboloradas. É de hoje, doutora Thelma? Não, não é. Mas se a gente disser, ó, é culpa do anterior, é culpa do anterior, do anterior, do anterior, do anterior, do anterior. Fica difícil. Então, a gente precisa buscar a solução. E não dizer que a culpa está no passado. O passado nós não modificamos. Nós conseguimos modificar o presente e planejar o futuro. E é isso que a gente está pedindo. Para que se modifique o presente. Para que tenhamos uma atitude firme nessa situação. E que a gente tenha um futuro melhor. Principalmente no que se diz respeito à saúde das pessoas. Ao local que eles são atendidos. Então, é isso que nós estamos cobrando. Com muita responsabilidade por termos da área da saúde. E não adianta transferir a responsabilidade do que acontece para os profissionais da área da saúde. Médico não trabalha sem condições adequadas. Enfermeiro não trabalha sem condições adequadas. Auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, técnicos de gestão se trabalham. Não se faz raio-x se nós não tivermos aparelho de raio-x funcionando. Nós já tivemos barbaridades aqui. Nós já tivemos dentro da UPA da Bela Vista, uma sala com ar-condicionado funcionando como um necrotério no passado. Então, é essas coisas que nós não queremos ver. E realmente, vai ter que priorizar. Agora, a vida depois que vai embora, não adianta priorizar, porque ela não volta. Isso não volta mesmo. Então, nós estamos pedindo que haja um empenho maior para a solução desses problemas. Porque nós, como parlamentares, somos cobrados como vereadores. Mas nós podemos cobrar dos senhores e vamos ficar cobrando. Mas precisamos de uma atitude mais firme. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.